Fernanda tem um bom motivo para participar da oficina de iniciação ao desenho no Céu das Artes do Recanto das Emas, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Eu gosto de desenhar e eu gosto de brincar por aqui. Há um mês, Jennifer também se juntou ao grupo. Eu gosto de arte, gosto de desenhar coisas, objetos. Quando eu não tenho nada para fazer, eu faço desenhos. Aí, tipo, isso me ocupa o meu tempo. O professor, que já deu aula em escolas públicas, nota a diferença dos alunos que participam das oficinas na unidade. Aqui vem quem quer, quem quer participar. Os meninos vêm dispostos, os meninos têm vontade mesmo de estar aqui e se divertem, estão aqui por puro prazer. Os Centros de Artes e Esportes Unificados, Céus, reúnem no mesmo espaço projetos culturais, esportivos e de lazer e cursos de inclusão digital e qualificação profissional. Eles foram criados em 2010 em parceria entre os governos federal e municipais. Há 144 Céus em funcionamento em 137 cidades de 23 estados brasileiros. Outros 190 estão em construção e devem ser entregues até 2019. Ao todo, o governo federal investiu cerca de 800 milhões de reais na construção das unidades. É um importante projeto de claro cunho social, de dimensão social, traz à tona, no âmbito da cultura, uma preocupação e um compromisso com as atividades culturais, inclusive essas atividades que nascem da própria comunidade. É muito importante frisar isso. E paralelo a isso, as atividades de entretenimento e lazer que estão associadas. Inaugurado há quatro meses, este Céu das Artes oferece 15 oficinas nos períodos da manhã, tarde e noite. Há atividades para todas as idades. Aos poucos, a comunidade vai abraçando o projeto. Atualmente, 520 pessoas participam das oficinas, como essa aqui de futsal. E já há até fila de espera. A gente foi muito bem recebido e logo a demanda foi suprida e a gente já está visando ampliar as atividades, pensando em outras atividades, porque já tem todas as oficinas que a gente oferece, elas já estão com o nível de alunos praticamente saturado, já visando novas turmas para serem abertas. Pedro participa de duas oficinas e acredita na oportunidade de um futuro melhor. Aqui já vem muito jogador de vôlei, que joga na seleção, umas coisas assim. Aí olha para a gente assim, joga e fala, é, isso daí pode ter algum futuro, mas sim. Aí a gente fica bem, quer fazer muito mais coisas assim.